Sol e não há dores no dia, mas calor depois parecido Você diz que já foi um bom motivo Você sai de perto, eu penso em suicídio Mas o fúbio é um perigo Você sempre volta com as mesmas notícias Eu queria ter uma bomba Um flick paralisante qualquer Pra poder me livrar de meu bebeio Nas tuas prazes feitas Nas tuas noites perfeitas Sol e não há dores no dia, mas calor depois faz frio Você diz que já foi um bom motivo Você sai de perto, eu penso em homicídio Mas no fúbio é um inimigo Você sempre volta com as mesmas notícias Eu queria ter uma bomba Um flick paralisante qualquer Pra poder te negar bem no último instante Meu sonho que você não crê Meu sonho que você não crê Meu sonho que você não crê Você sempre volta com as mesmas notícias Você sempre volta com as mesmas notícias Eu queria ter uma bomba Um flick paralisante qualquer Pra poder me livrar de meu bebeio Meu sonho que você não crê Meu sonho que você não crê Eeeeeeeeeeeeee!